Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Prometo ser fiel Cabe a penteadeira Cabe em três vidas inteiras Cabe o que não cabe na dispensa Cabe a penteadeira Cabe o que não cabe na dispensa Cabe até o meu amor, cabe em treze das inteiras, cabe uma penteadeira, cabe em nós dois, cabe até o meu amor, esta é a última oração, pra salvar seu coração. Coração não vai confundir quanto o teu sol, ele me cabe, não cabe na diferença, cabe o meu amor, cabe em treze das inteiras, cabe uma penteadeira, cabe essa oração. A que é sua oração? A que é sua oração? A que é sua oração?